Olá amigos! Bom, hoje vamos falar a respeito de farsas, mas não essas que a gente anda escutando pelos noticiários, eu tô cansada delas, mas sim de uma síndrome de se sentir um farsante. Não tá entendendo? Deixa eu te perguntar se você já sentiu alguma dessas coisas. Por exemplo, você sabe receber elogios? Ou toda vez que alguém vem te fazer um elogio, você tem que se depreciar, dizer não, não é bem assim, não é tão bonito, ah, mas foi baratinho ou não tá tão bom assim. E não tô falando daquelas pessoas que têm falsa modéstia não, tô falando se você realmente tem aquele impulso imediato de se desmerecer quando recebe um elogio, ou seja, você não consegue entender que alguém realmente tá vendo alguma coisa muito boa em você. Número 2, você consegue receber críticas? Porque parece engraçado, mas a mesma pessoa que não consegue receber elogios, ela também não consegue receber críticas. Por quê? Quando ela recebe uma crítica, ela já tá logo armada pra dizer que aquilo não é bem assim, ela não consegue aceitar. E uma crítica faz com que ela sinta que tudo o que ela faz deu errado, que nada tem valor. Por uma simples crítica. isso já te aconteceu? E será que você se sente intimidado na hora de conversar, na hora de se expor com pessoas que são seus pares ou que são superiores a você? Que você se sente intimidado, com medo de chegar perto e muitas vezes perde a oportunidade de simplesmente ser simpático ou fazer um bom contato no trabalho? Você se sente ameaçado de chegar perto dessa pessoa, começar a falar e de repente ela perceber que você não é tão importante assim, tão interessante, tão bom, tão amável, tão genial? Claro, porque essa pessoa que sabe mais do que você vai perceber logo que você é o quê? Uma farsa, né? Só aqueles que te amam muito ou que não te conhecem direito ou que acham que você é grande coisa, porque se eles te conhecessem direito, você tem certeza de que eles iriam saber que você não é tudo isso. Hum, olha, geralmente as pessoas que são uma farsa e sabem que são de fato, elas armam toda uma estrutura pra manter uma farsa de uma maneira até pérfida, entendeu? Agora, as pessoas que estão dentro disso que eu estou conversando com você, normalmente, elas acham que são uma farsa, mas elas não são. Vamos pensar, a maior parte dessas pessoas que vivem essa angústia costuma ser uma farsa há quanto tempo no trabalho? Dez anos? Foi promovido sendo uma farsa? Na família, consegue manter essa família, essas qualidades vistas durante tanto tempo? Quantos anos? Dez, vinte? no seu estudo na faculdade? Há quantos anos que você é um aluno que tira notas boas? Nove, oito, dez? E aí você continua se achando uma farsa, não é? Porque os professores, eu engano muito bem os professores, mas se eles me conhecessem de verdade, eles saberiam o que eu faço? Não tem valor. Caramba! Você já percebeu o que você está fazendo com isso? Você está dizendo que todos os outros são incapazes de reconhecer uma pessoa de qualidade, que todas as pessoas estão equivocadas. Quem realmente é uma farsa, nem sente o que você está sentindo ou escutando agora. O que que acontece? Você provavelmente, por algum motivo, ligado a baixa autoestima, projeta seu self, projeta seu lado luminoso nos outros e se sente desvalido com aquilo. Agora, de onde veio o início dessa crença? O que que está motivando, né? De repente, que força arquetípica está atuando na sua vida a ponto de fazer com que você se sinta dessa forma? Ou seja, para e pensa. Se você acredita que é uma farsa, tem medo de ser descoberto, mas na verdade está enganando muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, será que realmente todas essas pessoas são tão bobas assim? Provavelmente não. Então, a gente já tem agora bons elementos de exame para você parar, pensar e ver de onde vem isso. Se eu puder ajudar em alguma coisa, você me fala aqui pelo canal, tá certo?